Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip, trigger e stops. Use o cupom de desconto GABRIELGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera! Começando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio. Eu não tenho o nome em português dessas duas últimas localizações porque eu tô gravando adiantado pra vocês, tá? Mas o local aqui desse Base Camp Gold, beleza? Fica bem aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Embaixo da Toca do Gato, só você marcar aqui, beleza? Marcou aqui. Só você pousar aqui que você já vai completar 1 barra 3 do seu desafio, beleza? Beleza? Vem aqui. Primeiro desafio, agora bora pro segundo. Aí galera, eu tô caindo aqui no segundo local, ó. E eu falei errado, é Base... Deixa eu ver aqui, ó. É Base Camp Golf, tá? Né? Gold não, tá? E agora eu tô caindo no Unremarkable Check, que é esse local que fica bem aqui, galera, ó. Em cima aqui, de Penhasco Praiano. Só você marcar aqui em cima e pousar nesse local aqui, beleza? Pousou aqui, você já vai completar 2 barra 3 pro seu desafio. E agora bora pro último e último local. Terceiro e último local, galera, fica bem aqui, ó. Do lado aqui esquerdo de Castelo do Coral. Só você marcar mais ou menos aqui, beleza? É Coral Cove, acho que é Côncavo do Coral, se eu não me engano. Então só você cair aqui, nesse local, ou aqui, ou aqui, ó. Já completa já 3 barra 3 pro seu desafio. Já completa tudo e é isso daí. Bom, como eu te ajudei, não esqueça, use o código GabrielGF na Lógica do Fernandes. Eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.